O ministro do Mar, no fim da sua visita no Santiago Norte, destacou a importância de o governo apostar na criação de um centro logístico na ilha de Santiago para a redistribuição, valorização e comercialização dos produtos do mar e a necessidade de o Executivo reabilitar o cais de pesca do Tarrafal. Abrão Vicente termina a visita que realiza Santiago Norte e presencia na delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente do Tarrafal a assinatura de um memorando de entendimento entre a Associação Santamaro e o Ministério do Mar. A padrinha, iniciativa da Associação Santamaro, que tem ali cerca de nove embarcações, sete motores e que também tem um patrocínio do Ministério do Mar no sentido de equipa que as motoras e que as barcas com o motor. É um investimento grande por parte da Associação Santamaro, que consiga mobilizar na sociedade civil e também na Ministério e hoje num aciliato de aceitação por parte dos pescadores e da parte da Associação da entrega dos instrumentos de trabalho com a ideia de que não tem que trabalhar em cooperativa e tem que ser o melhor uso possível. Nesse projeto li nove embarcações de pesca e também nove metores que foi financiado para fundo de pesca. É um projeto que se tomou a atenção de trabalho nele há mais de um ano, como no começo de 2021, já não se está praticamente na final de ano de 2022 e só gosto de conseguir terminar esse processo. O projeto no total é quatro mil e vinte e dois e quinhentos contos. É dezoito famílias para morrer pescadores e duplas para cada embarcação. Os pescadores enfatizam a relevância do projeto. Pescadores do Tarrafal testemunham a assinatura do término da entrega das embarcações e dos motores aos profissionais da pesca. Oportunidade para o ministro anunciar o projeto de reabilitação do cais da pesca do Tarrafal. Dentro do plano operacional do turismo, financiado para o Banco Mundial, numa lógica de dupla utilidade, pesqueira e turística. Sabendo que também na porta, em torno da lança, na 2023, uma chamada pública para a concessão de marinas, o Tarrafal é uma das potencialidades para não ter uma marina de qualidade ali na zona norte de Santiago. Aquilo que panou-sambé é uma demanda essencial, é um central de logística para a região sul do país em termos de pesca. Isso significa, mas não tem que complementar o hub de São Vicente com a força de trabalho e com a capacidade produtiva que a ilha de Santiago tem, alavancando toda a região norte, que de certa maneira os índices de pobreza da região norte têm dica, me preciso, cria atividade econômica. Abrão Vicente, no município de Tarrafal, aproveita para além de outras visitas e integrar-se do estado atual do Centro Técnico e Social de Xambon.